Essas câmaras, o monitoramento da nossa cidade é uma ferramenta de suma importância para o trabalho não só da segurança pública, mas de todas as secretarias do município. E nessa ocorrência em questão, as nossas câmaras foram fundamentais. A gente está vendo as imagens aí agora, que são as imagens que vocês perceberam, né? A presença e, na verdade, ali esses jovens rondando ali. Naquela imagem a gente viu um deles, mas eram dois. E aí um deles, inclusive, teria confessado, né? Com eles foi encontrado aquilo ali que a gente viu na imagem, que era dinheiro e droga. E eles teriam confessado, na verdade eram mais de dois, né? Eles teriam confessado que iam entrar na escola e iam usar drogas lá dentro. Na verdade, sempre são cenas repetidas, né? Eles entram para usar seus entorpecentes e logo em seguida subtraem alguma coisa do patrimônio público. E quem fica com o desgaste, com o estrago do prédio público é a população. A gente está vendo ali a imagem? Deixa eu só ver direitinho, porque naquela imagem mais distante eu tinha visto mais pessoas e achei que pudessem ser mais suspeitos. Mas não, né, secretário? Eram dois suspeitos e aí os homens da Guarda Civil Metropolitana chegaram até o local e encontraram eles lá. Positivo, né? Nós temos o centro de monitoramento que é monitorado 24 horas, essas câmaras da cidade. Hoje nós temos 250 câmaras em funcionamento e trabalhando para completar 650 em Aparecida, né? Então quero aqui parabenizar toda a equipe que faz o monitoramento dessas câmaras em Aparecida e também a equipe da Guarda Civil, que de pronto atendeu a ocorrência e conseguiu conduzir esses indivíduos até a Delegacia de Polícia Civil.